Tu, foreuzinho que falou, seja a tendência, não siga a tendência, copiou? Eita, a metralha dos baile, só mandelão A novinha me chamou, só querendo dar um raspo Eu falei calma aí, tu sabe eu sou difícil Tá ligada né, mina, eu não quero compromisso Se for vir traz as amigas que eu tô com meus amigos Não quero ninguém de fora, quero geral envolvido Geral envolvido e eu não tô pra brincadeira Traz as amigas, mas só as que tão solteiras Só as que tão solteiras que eu não quero confusão Não se ligou, então vou te passar a visão Só sentadão, 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 sentadão É isso que acontece, então brota na intenção Só sentadão, 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 sentadão É isso que acontece, então brota na intenção Só sentadão, 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 sentadão É isso que acontece, então brota na intenção Só sentadão, 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 sentadão É isso que acontece, então brota na intenção Só sentadão, 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 sentadão Eita, é uma metralha dos baile, só mandelão A ovinha me chamou, só querendo dar honra Se eu falei calma aí, tu sabe eu sou difícil Tá ligada né, mina, eu não quero compromisso Se for vir traz as amigas que eu tô com meus amigos Não quero ninguém de fora, quero geral envolvido Geral envolvido e eu não tô pra brincadeira Traz as amigas, só as que tão solteiras Só as que tão solteiras que eu não quero confusão Não se ligo, então vou te passar a visão Só sentadão, 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 sentadão É isso que acontece, então brota na intenção Só sentadão, 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 sentadão É isso que acontece, então brota na intenção Só sentadão, 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 sentadão É isso que acontece, então bota na tensão Só sentadão, 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 sentadão É isso que acontece, então bota na tensão Só sentadão, 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 sentadão É isso que acontece, sim